As pessoas querem procurar alguém que tá certo pra idolatrar Olha, o cara lá tá certo Olha, o cara lá é gênio Olha, o cara lá é sensacional Quando as pessoas deveriam buscar ser sensacionais Quando as pessoas deveriam buscar servir a Deus Quando as pessoas deveriam fazer igual Ao invés de simplesmente aceitar um ídolo pra adorar Entendeu? Tu tem cavalo? Tenho Dá um abraço? Claro Tchau